Digamos que a LG fez um pouquinho de caquita, assim, uma caquita, assim, ela vaza as paradas sem querer. Volta, volta, volta. Lembra tudo que eu falei do novo nome da LG G7? Esquece, vai ser G7 mesmo. A LG vazou sem querer hoje, quer dizer, publicou sem querer hoje um aplicativo chamado Wallet. Um aplicativo que vai funcionar nos mesmos moldes do Samsung Pay. Então, você cadastra o cartão, encosta e faz pagamentos via NFC. Por que que isso é o problema? Tanto é que ela, inclusive, tirou o aplicativo do ar. O problema é que lá na descrição do aplicativo aparecia, funciona apenas no LG G7. Funciona exatamente nos mesmos moldes do Samsung Pay. Você cadastra o aplicativo, chegou lá, encostou, beleza. Cadastrou o cartão, beleza. Então, assim, se você quiser ter acesso rápido ao cartão, desliza de baixo pra cima, você tem acesso ao Wallet. É um recurso novo que vai vir no G7, então o G7 tá confirmadíssimo. E, inclusive, tem uns prints do aplicativo, que o pessoal conseguiu salvar antes de tirarem o aplicativo do ar, que mostra como é que é o aplicativo e tal. E, como o aplicativo só funciona no G7, tecnicamente, esses são prints do G7, foram tirados através do G7. Outro detalhe, a LG, ela realmente, ela registrou os nomes Icon. Um cara, um espectador nosso, um cara que está assistindo o nosso vídeo aí, ele comentou que pode ser que ela use como o nome de um aparelho exclusivo de alguma operadora. Pode ser mesmo, pode ser tratado de um G7 exclusivo pra alguma operadora, o Icon, né? Então, o LG Icon seria o G7 pra Verizon, o G7 pra Sprint, o G7 pra AT&T. Então, tem que esperar pra ver só o lançamento mesmo pra dizer. Mas G7 é um nome confirmado. Teremos LG G7, sim. Não vimos ele no lançamento, no evento da LG que aconteceu no dia 8. Então, só veremos ele na Mobile World Congress, que é no final de fevereiro. Lá, provavelmente, vão explicar tudo no G7. Eu acredito que ele vai vir com 845 e a LG não vai repetir o mesmo erro do passado. Lançando o processador do ano anterior no aparelho novo. E uns 4 ou 6 GB de RAM. O clássico a gente vai esperar de top de linha. E, pelos prints, a gente vê que ela manteve os prints do aplicativo, né? A gente vê que ela manteve o aspecto 18x9 para a linha G. Então, vamos aguardar. Não tem nenhum vazamento de imagem, de foto, nada. Não tem nada sobre ele. É só isso. Nome confirmado? LG Wallet é um recurso exclusivo do G7, aparentemente, por enquanto. Vamos ter que esperar pra saber. É isso aí, gente. Esse foi um dropzinho, né? Eu tô trabalhando nesses moldes de vídeos. Esse foi um pequeno drop. Uma noticiazinha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!